Esta tartaruga é diferente de todas as conhecidas até hoje. É a primeira vez na história que se observa uma tartaruga gigante das Galápagos, Albina. Esta cria nasceu num jardim zoológico em Servillon, na Suíça. Nasceu totalmente branca e com os olhos vermelhos, mas de acordo com o que se pode observar até agora é bem aceito pelos pais e pelos irmãos.